Olá, eu sou o Gustavo, espero que você esteja bem. Vamos à leitura da meditação no dia de hoje, 13 de junho. O Cântico do Coração. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Provérbios 17, 22. O autor da meditação de hoje, o Ailton, junto com a sua família, tiveram uma experiência interessante e, a seguir, ele nos conta como foi. Em nossa primeira viagem no Rio Amazonas, eu e minha família experimentamos a sensação de dormir em uma rede dentro de um barco. Enquanto nos balançávamos de um lado para o outro, esperando a embarcação partir, uma canção suave e melodiosa invadia nossos ouvidos sem pedir permissão. Bem ao fundo, alguém tocava uma samponha, instrumento de bambu, típico dos antes peruanos. De vez em quando, o músico fazia uma pausa no instrumento e cantava para as mais de 400 pessoas embarcadas. Aquele jovem músico alegrava o coração dos viajantes, que se deslocavam para tão longe enfrentando os perigos do rio. No fim de cada apresentação, ele oferecia alguns CDs. Era sua maneira de ganhar a vida. Valia cada centavo. Qual é o preço de um coração alegre e feliz? Quem dera se todas as profissões tivessem essa habilidade de levar alegria e paz às pessoas e sem esperança no mundo? O músico dessa história não é rico, mas ganha o suficiente para fazer o que mais gosta, alegrar a vida dos viajantes. Essa experiência me fez refletir o que nós, como filhos de Deus, temos feito para alegrar as pessoas ao nosso redor? Na vida, alguns passageiros só terão contato conosco uma única vez. Como temos aproveitado essas oportunidades? A palavra de Deus nos incentiva a ter sempre um cântico no coração, cantar com a voz e com a alma, cantar mesmo que não haja tantos motivos para isso. Cantar por saber que ele tem todas as coisas em seu controle. Um coração alegre e disposto experimentará sossego e paz. Não há remédio mais eficaz. Pessoas alegres atraem melhores amizades, desfrutam relacionamentos mais estáveis e tendem a ter menos doenças emocionais. Cante com o coração e com alegria. Você experimentará o poder de espantar a tristeza e sentir a felicidade que vem de Deus. Cante com o coração e com alegria.